Pessoal, agora a gente vai começar a nossa homenagem. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui na Sacadora Cabral 120, no Barro dos Poemos, recebendo uma escola de samba e sempre homenageando um intérprete e compositores do grupo especial da Série A de São Paulo. Hoje o nosso homenageado é o Igor Sorriso, David Isabel. Igor, que é um grande talento do Carnaval Carioca, do Carnaval Paulista, do Carnaval Brasileiro, do Carnaval Mundial, né, Igor? Está em todas, agora está vestindo o manto azul e branco. É o prêmio estrela do Carnaval de melhor intérprete do grupo especial do Carnaval de 2015. O orador de Virizabel. Aquele que não vacila, né? Igor, vem cá para receber a homenagem em nome do site Carnavalismo. Essa placa aqui é boa para simbolizar o talento que você tem, que você está demonstrando, que você ainda vai demonstrar no Carnaval. E ser com muito carinho aqui em homenagem no site Carnavalismo por você, um cara batalhador, que luta, que trabalha, que rala, que merece isso e muito mais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns. E vamos levar o Vila ao título, né, gente? A palavra é sua. Obrigado, Roberto. Obrigado. Boa noite, gente. O site Carnavalesco é um ménageiro interpretivo ao sorriso através do projeto do Tiquinho Carnavalesco, edição 2015-2016, pelo seu trabalho para o fortalecimento do Carnaval e pela cultura do Rio de Janeiro do Brasil. É o que está escrito aqui na placa, a homenagem hoje. Queria agradecer ao site Carnavalesco. Queria agradecer a todos os presentes, a comunidade do Rio de Isabel, a todos vocês, pelo carinho e pela recepção maravilhosa. Esse ano, esse Carnaval 2016 é minha estreia nessa linda casa, onde eu frequento há muito tempo, há muitos anos. Tenho muitos amigos e hoje eu tenho a honra, o prazer, o orgulho de ser a voz oficial do Rio de Isabel. É o que eu vou honrar com muito carinho, com muita dedicação e vamos fazer um trabalho maravilhoso esse ano, se Deus quiser. Conto com o apoio, com o carinho, com o puxão de orelha de cada um de vocês para a gente fazer um excelente trabalho. Aplausos 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 E o mentão tá mais zero, hein? E o mentão mais zero, hein, bota É, beleza Três, três, três Três, três Três, três Legal, legal Três, três Três, três Legal, vambora Três, três Três, três Três, três Três, três Três, três Vamos cantar, gente, beleza? Esse é o nome de Luiz Isabel Parabéns para o Carnaval Nada é por acaso Seja por essa casa, que é a permissão do Papai do Céu E valemos excelente Carnaval Vamos juntar muito, trabalhar muito pra isso Porque a Luiz Isabel é a Luiz Isabel Eu não tenho dúvida nenhuma da nossa força Da força que a nossa comunidade, que a nossa escola tem E a polícia vai abraçar esse projeto Eu acredito muito na gente Vamos lá Vamos lá Vamos nascer as cenas E cantar de uma torre Com calor Canta aí, grame Com calor nas mãos Ai, 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 ai Com calor Com calor Com calor Com calor Com Ab Julian Eu tenho mais um coração, beleza? Com calor Com calor Com calor É tão bonita a nossa escola 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 É assim, é assim que vem na chão A nossa canção tem mais dores que irá no meu calor A primeira é a nossa visão da criança Vem a nossa visão de chão Vem a nossa visão de amor, relaxa o meu amor Vem a nossa visão de amor, vem a nossa visão de amor Vem a nossa visão de amor, vem a nossa visão de amor Vem a nossa visão de amor, enchia o meu amor Mas eu sonhei Estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho Aprendentizado de todas as mentes atentas Dentro dos chamados de um vento de aberta Os seres sabados, sonho de um sonho sonhado Estava sonhando um sonho sonhado Estava sonhando um sonho sonhado Eu era o reivindicado, a profissão do mundo Era um milagre e nada escuro Quando me fechamos, lidando sem espaço Estava sonhando um sonho sonho sonhando um sonho sonho Aprendentos de todas as mentes atentas Aprendentos de todas as mentes atentas Aprendentos de todas as mentes atentas Dentro dos chamados de um sonho sonho sonhando Aprendentos de todas as mentes atentas 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 O sonho de um sonho magnetizado As mentes abertas, semifristais E o tempo te aberta, os seres alados Sonho bem, o sonho é um sonho Sonho bem, o sonho é um sonho Viva, 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 viva Viva, viva, viva Vem só viajo no pretinho e a vontade Vale contar A grande paixão E a construção De um poeta que eu perdi Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Glória a Deus Amar o ano inteiro E o tirão Só Deus do Deus Só Deus do Deus O sol Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Algo Amém. Amém. Por que meu nome é menor, eu mudei! Diz seu irmã, cause meu pai. Um dos destinos mais emocionantes que ele já viu. Destinos mais emocionantes que ele já viu. Diz meu pai, pelo amor que tá presente. O que eu acredito no que ele diz. Diz meu pai, destinos mais emocionantes que ele já viu... Val Ashley... O medo forte, dos horizontais, dos stris. Procura bem a nação, se vai para a gente, deixa aí! Influenciando o que foi, sempre valeu, sempre valeu Hoje a vida é visão, é uma política de dança Como me vai dar tudo, é que me liga pra dançar É que me liga pra dançar, já chamou E por tinta, já chamou E por tinta, já chamou E por tinta, já chamou Que me agrada o meu coração! E essa missão é nossaécia! Só pra mim essa missão, É uma missão de nós! Que me agrada a mim, Que me agrada o meu coração! Que me agrada muito, Que pegue a minha pôr! Que me agrada Mallorca! O que é uma missão é nossa! Música Música